Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer 5 principais responsabilidades de um contador com o seu cliente Mas antes eu peço que você curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv E inscreva-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Siga também no Instagram Bom pessoal, a atuação do profissional da contabilidade nas empresas e com seus clientes envolve várias questões econômicas Muitas questões patrimoniais, tributárias e até previdenciárias Então gente, justamente pelo grau de relevância e complexidade das atividades de um contador É assim, é algo de extrema importância que você como contador, se você quer ser um contador de primeira mesmo Você tem que ser bem responsável e levar essas 5 principais responsabilidades pelo resto da sua vida profissional A primeira delas é a seguinte, fazer relatórios e assinar Bom pessoal, é assim, cada contrato fechado pelo cliente ou empresa determina muitas tarefas pelas quais o contador vai ficar responsável E várias dessas tarefas precisam da assinatura do contador Por exemplo, você como contador vai lá fazer uma abertura de uma nova empresa Ou então você vai preencher um livro contábil, ou então você vai fazer um balanço patrimonial Tudo isso aí precisa da sua assinatura como contador Sendo assim então, uma das responsabilidades do contador é assinar relatórios e fazer relatórios de qualidade Uma segunda responsabilidade do contador, um segundo trabalho do contador é fazer declarações O contador precisa emitir diversas declarações em favor da empresa E atestar a sua regularidade perante a Previdência Social e ao Fisco E entre essas atividades de declarações estão, por exemplo, declaração de imposto de renda O SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital A Nova Agia, que é a Declaração de Notas Fiscais de Compra e Venda de Produtos e Serviços Tem o RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais Tem a CEPHIP, que é o Sistema de Empresa de Recolhimento da FGTS e Informação à Previdência Social Tem o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Então, declarações é um segundo trabalho que o contador sempre vai ter que fazer com qualidade Uma segunda responsabilidade que todo contador vai ter que fazer com maestria pelo resto da sua vida A terceira seria a responsabilidade civil É quando o profissional da contabilidade comete uma infração, por exemplo, de caráter contratual ou legal Que tem como resultado danos a terceiros Por exemplo, vou dar um exemplo para poder clarear a sua cabeça Vamos supor um balanço, um balanço que é realizado com erros técnicos Provocando prejuízos ao cliente Bom, nesse caso, o contador pode, em um prazo de até 5 anos, ser responsabilizado e ter de reparar os danos causados De uma forma geral, pessoal, vou explicar para vocês Os profissionais da contabilidade são responsabilizados judicialmente por atos culposos perante seus clientes Idolosos a terceiros, em conjunto com a empresa Então, a responsabilidade civil é uma responsabilidade que vai sempre estar com o contador pelo resto da sua carreira profissional A quarta responsabilidade, pessoal, é a responsabilidade tributária Nesse caso aqui é o seguinte A responsabilidade do contador, ela vai incidir sobre a falsificação de documentos de ordem tributária por ele assinados Ou então por fraudes na escrituração Por exemplo, com o objetivo de fraudar impostos A omissão de informações, a omissão de tributos, prestar falsa declaração e falsificar notas fiscais São algumas das infrações de ordem tributária que podem incidir em multa Ou em até 5 anos de reclusão do profissional da contabilidade Ou seja, diz aí que você pode ficar até 5 anos preso Dependendo se você participar de um esquema de falsificar documentos E por aí vai Então, o contador, tome cuidado na hora de participar de esquemas fraudulentos Que precisam da sua assinatura Beleza, né? A quinta responsabilidade é quanto à responsabilidade criminal A alteração ou a falsificação de documentos Como por exemplo, falsificar livros fiscais Constitui crime de responsabilidade de contador Previsto no código penal Um exemplo que eu trouxe aqui pra vocês É quando o profissional presta uma informação falsa em um documento Perante a Previdência Social, por exemplo Especialmente quando envolve informações inverídicas Ou seja, informações falsas sobre a folha de pagamento da empresa É importante que os gestores e donos de negócios Fiquem atentos a essas informações para saber quais são as responsabilidades do contador E fornecer a ele as informações necessárias Para que todos os documentos fiquem em ordem E o trabalho do profissional da contabilidade Possa contribuir para o crescimento da organização Então, responsabilidade criminal também é uma delas aí E aí pessoal, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí no vídeo Comente aqui, né? Se ficou faltando alguma coisa Ou se você ficou com alguma dúvida Também deixa aí nos comentários Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais, né? E mais importante Inscreva-se no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos que são postados aí pra você Então é isso pessoal, até a próxima Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus não somos ninguém Então pessoal, se você gostou desse vídeo É muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo pra poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui em subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito E ter novas atualizações pra você E mais importante também É você clicar aqui nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois sem Deus não somos ninguém Fui Tchau 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 Tchau